Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Tocamos hoje num tema muito delicado E que pede a nossa atenção A nossa caridade Nosso bom senso É a famosa história da ideologia de gênero Uma ideologia É quando um conceito ou uma ideia Pretende impor a sua visão a toda a sociedade E nós sabemos que a chamada ideologia de gênero Propulga uma coisa Que o sexo não é dado Mas ele é escolhido Então nega a dimensão biológica do sexo Fazendo que a pessoa possa fazer uma escolha Com todo respeito a qualquer pessoa Em qualquer situação de vida Mas eu trago aqui a posição que a Santa Sé Representante do Papa na ONU Dom Bernardito Alza Apresentou há poucos dias No dia 20 de março Em nome do Papa na ONU Em Nova Iorque O bispo participou de um encontro Que tinha como tema Igualdade de gênero e ideologia de gênero Proteger mulheres e meninas Promovido para avaliar a situação Da condição feminina no mundo E para controlar as questões relativas Aos direitos políticos, econômicos, sociais e educativos Das mulheres Dizia Dom Bernardito Havia uma clara compressão antigamente Do que significasse ser uma mulher Era uma questão de cromossomos Hoje esta clareza foi derrotada Pela ideologia de gênero Que lança a hipótese de uma identidade pessoal Desvinculada do sexo E por isso A afirmação da Santa Sé É que a ideologia de gênero É um passo atrás para a humanidade Substituir Essa identidade de gênero Com o sexo biológico Afirmou esse bispo Tem fortes recaídas Não apenas em termos de direito Educação Economia, saúde, segurança, esporte, língua e cultura Mas também em termos de antropologia Dignidade humana Direitos, casamentos E família, maternidade e paternidade Assim como o destino das mulheres E principalmente das crianças As consequências são muito graves E são decisivas Papa Francisco recordou Dom Bernardito Confirma com determinação A dignidade e o direito De todos os que não se sentem Representados Pelo seu sexo biológico A não ser indiscriminados Mas ao mesmo tempo O Papa é muito claro Sobre os perigos para os indivíduos E a sociedade Derivantes da ideologia de gênero O prelado cita o número 56 Da exortação Amores Letícia Na qual o Papa Sobrinha que a ideologia de gênero Negando a diferença e a reciprocidade natural Do homem e da mulher Preveu uma sociedade sem diferenças de sexo E esvazia a base antropológica da família O texto do Papa continua Essa ideologia leva a projetos educativos E diretrizes legislativas Que promovem uma identidade pessoal E uma intimidade afetiva Radicalmente desvinculadas Da diversidade biológica entre homem e mulher A identidade humana É determinada então por uma opção individualista Que também pode mudar com o tempo Preocupa o fato de algumas ideologias Desse tipo Que pretendem dar resposta A certas aspirações Por vezes compreensíveis Procurem impor-se como pensamento único Que determina até mesmo A educação das crianças E aqui digo eu Algumas pessoas desse tipo De corrente de pensamento Querem que a criança não seja formada Para viver de acordo com o seu sexo biológico É preciso entender que sexo biológico Sexo e função sociocultural do sexo Gender Podem distinguir-se Mas não podem se separar Por outro lado A revolução biotecnológica No campo da criação humana Introduziu a possibilidade De manipular o ato generativo Tornando-o independente Da relação sexual entre o homem e a mulher Assim a vida humana Bem como a paternidade A maternidade Tornaram-se realidades Que possam ser compostas Ou decompostas Sujeitas de modo prevalente Aos desejos dos indivíduos Ou dos casais Uma coisa Diz o Papa É compreender a fragilidade humana Ou a complexidade da vida Outra é aceitar ideologias Que pretendem dividir em dois Os aspectos inseparáveis da realidade Somos chamados a guardar a nossa humanidade E isso significa antes de tudo Aceitá-la e respeitá-la Como foi criada Diz então Dom Bernardito Alza O nosso sexo Assim como os nossos genes E outras características naturais São dados objetivos E não escolhas subjetivas Aceitar o próprio corpo O representante do Vaticano Citou também a Laudato Si No número 155 Onde o Papa afirma Que a aceitação do próprio corpo É necessária para acolher E aceitar o mundo inteiro Como um dom Pelo contrário Uma lógica de domínio Sobre o próprio corpo Transforma-se Em uma lógica por vezes Sutil de domínio Sobre a criação Aprender a aceitar o próprio corpo A cuidar dele A respeitar os seus significados É essencial para uma verdadeira ecologia humana Também é necessário ter apreço Pelo próprio corpo Na sua feminilidade Ou masculinidade Para se poder reconhecer a si mesmo No encontro com o outro Que é diferente Continua o texto do Papa Portanto não é salutar Um comportamento Que pretenda cancelar A diferença sexual Porque já não sabe Confrontar-se com ela Santo Padre O discurso aos bispos de Porto Rico Em 2015 Tinha sublinhado Que a complementariedade Do homem e da mulher É colocada em discussão Pela chamada ideologia de gênero Em nome de uma sociedade Mais justa e mais livre As diferenças entre homem e mulher Não visam a oposição Nem a subordinação Diz o Papa Mas a comunhão e a geração Ao contrário É um passo atrás A ideologia de gênero Porque a remoção da diferença sexual Cria um problema E não uma solução Quando se coloca em discussão A dualidade natural E complementar do homem e da mulher A própria noção do ser humano É ameaçada O corpo não é mais um elemento Caracterizante da humanidade A pessoa fica reduzida A espírito e vontade E o ser humano Torna-se quase Uma abstração Para o Papa Francisco Está particularmente Cheio de preocupação A igreja Com o ensinamento Da ideologia de gênero Às crianças De modo que os meninos E as meninas Sintam-se encorajados Em colocar em discussão Desde os primeiros anos Da vida Se são do sexo Masculino ou feminino Sugerindo que cada um Pode escolher o seu sexo São palavras que o Papa Dirigiu aos bispos poloneses Em 2016 E por que ensinam isto? Porque os livros São os das pessoas E instituições Que dão dinheiro São as colonizações Ideológicas Ajudadas mesmo Por países muito influentes E também naqueles países De outras culturas De pessoas As pessoas se opõem A esta nova E radical Antropologia A concepção Da pessoa humana Até aqui A nossa reflexão Colocando pontos Que são delicados Eu sei Porque nós não queremos Discriminar Quem quer que seja Mas da mesma maneira Como pessoas Se julgam no direito De ter ideias diferentes Nós também temos O direito De ter A nossa concepção Que é baseada Na Bíblia Na experiência Milenária Da igreja Para que assim Nós consigamos viver Uma sociedade Com mais respeito A dignidade Das pessoas Porque senão Qualquer coisinha Que acontece A pessoa Resolve Fazer um processo De De pressão moral Hoje não sei Quanta coisa Que coisa impressionante Nosso mundo Onde as pessoas Querem impor A sua visão Eu tenho que conviver Com pessoas Que tem visões Diferentes No entanto Isso não significa Que eu vou mudar A minha posição Quando ela está Baseada Em convicções Claras Cujo fundamento É a Sagrada Escritura E a experiência Da igreja Permaneça conosco Irmão e irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Na segunda-feira Tivemos uma experiência Muito bonita Preciosa Abriu-se a primeira Visita pastoral Missionária Das sete Que realizaremos Durante este ano Jubilar Da Diocese de Belém A abertura Oficial Foi com a Santa Missa Lá na quadra Da paróquia Do Bom Remédio E a ordenação Sacerdotal Do Padre Humberto Um encontro Muito precioso Com presença De sacerdotes Muitos diáconos Porque ele tinha sido Ordenado há algum tempo Como diácono permanente E aí Ele Como viúvo Ele foi ordenado Sacerdote E vai trabalhar Como vigário Paroquial Da paróquia de Santo Antônio No Coqueiro É uma grande alegria Ter ordenado Este novo sacerdote Ele tem 63 anos Mas é uma pessoa Com toda a força Com toda a energia É professor universitário Tem três filhas Quatro netos E agora É claro Com o compromisso Do celibato E essa vocação Sacerdotal Chegou Até por um instrumento Muito importante Que foi A sua esposa Dona Maria José Que passou Vários anos Sofrendo com um câncer Muito doloroso E assim Perto da morte Ela mesmo disse A ele Olha Você podia pedir ao bispo Para ordená-lo Padre Você tem o curso de teologia Tem experiência de diácono Então Quando eu falecer Peça ao bispo Para ser ordenado Então Eu disse Na ordenação Que a vocação Sacerdotal dele Foi mediada Pela palavra Da sua esposa Depois que ficou viúvo Aí ele começou Esses contatos E agora foi ordenado Sacerdote Perguntas que as pessoas Nos enviaram Regina Silva de Belém Dona Alberto diácono Quando o viúvo Pode casar novamente Quando alguém É ordenado diácono Permanente Sendo casado Precisa ter a licença Da esposa A autorização O consentimento Da esposa Para ser ordenado Diácono E aquele que é ordenado Sabe Que ele ficando viúvo Ele não pode se casar Novamente O casamento Para o caso Do diácono permanente Sempre precede A ordenação Então portanto Aquele que é ordenado Feito diácono Depois se ele fica viúvo Então aí nasce Para ele também O compromisso Do celibato Como nasceu Para esse nosso querido Padre Humberto Que foi ordenado ontem E depois que ele ficou viúvo Então para continuar Exercer o ministério Ele não pode se casar Novamente Ediclei da paróquia Jesus Bom Samaritano Então Alberto Como vai ser o fim do mundo E o que diz o Apocalipse Ediclei Precisamos ter bastante atenção Porque o Apocalipse Não é uma espécie De revelação De datas E de fenômenos O Apocalipse Foi escrito Com aquela linguagem Própria Da chamada Literatura Apocalíptica Diante da situação De perseguição Vivida pelos cristãos Ali se anunciava A destruição Do mundo Daquele tempo E nós sabemos Como Tudo foi destruído Ali na própria Ambiente da Terra Santa Com a invasão romana No ano 70 Então O fim do mundo Primeiro que eu não sei Responder essa pergunta Não é Mas posso dizer uma coisa Que São Paulo diz assim Quando Deus for tudo Em todos Eu acho que tem Muita água Para passar debaixo da ponte Mas talvez A gente possa pensar O seguinte Fim do mundo Não é como se fosse A destruição de tudo É igual Quando alguém diz Eu cheguei ao fim Do meu trabalho Eu não destruí Aquele trabalho Ele se completou Chegou a bom destino Tudo aquilo Que eu estava fazendo É assim que nós Cristãos Precisamos encarar Essa ideia Do fim do mundo E chegar a plenitude Pode ser hoje Pode ser daqui A milhões de anos Deus é que sabe Marina Dias De Belém Então Roberto Parabéns Para o aniversário De sua posse Na Arquidiocese de Belém Quais são os principais Planos de trabalho Em 2019 Muito obrigado Pelos seus cumprimentos Marina E os principais trabalhos Estão ligados A missão Nós proclamamos Sete missões Sete visitas Pastorais Missionárias Uma está em curso Durante esta semana Amanhã nós teremos A Santa Missa Às 19 horas Lá na Paróquia do Bom Remédio Na quadra de esportes Da Paróquia do Bom Remédio Com representantes De todas as paróquias Da região Coração Eucarístico E depois vai até o final Da semana A programação Então A ideia da missão Isso é que está Muito dentro Do nosso coração Que corresponde também Ao nosso plano De pastoral Queremos envolver Todas as forças Vivas da igreja Os padres Religiosos Religiosas Diáconos O povo de Deus Envolver todo mundo Neste espírito missionário Então esse é o plano Principal Temos também Que preparar Duas coisas O sínodo Para a Amazônia Que vai acontecer No mês de outubro Em Roma E o sínodo O primeiro sínodo Aquinocesano de Belém Que vai acontecer No próximo ano De 2020 Em data A ser posteriormente Comunicada Maria de Nazaré Castro O senhor pode nos dizer Quais as diretrizes Da arquidiocese Para cobrar Políticas públicas Em nosso estado Veja só Maria de Nazaré Eu recebi Nesses dias A visita Dos conselheiros Do tribunal De contas Dos municípios Do Pará Foi uma conversa Excelente Porque eu vi Que a campanha Da fraternidade Está tocando Nas mentes Na prática De vida De tantas pessoas Inclusive de autoridades Nós não temos Que elaborar diretrizes Temos que colocar Em prática O projeto Da campanha Da fraternidade Significa o que? Que as comunidades Adquiram maior sensibilidade Que as comunidades Ajudem As pessoas A serem Acompanhadas E valorizadas Nas suas necessidades Fundamentais A educação A saúde O transporte A dignidade Das nossas ruas Meu Deus do céu Quanta coisa Precisa ser feita O saneamento E daí por diante Então se nós Conseguirmos Como fruto Da campanha Da fraternidade Porque nós vivemos A quaresma Que é o jejum Que é a caridade Que é a fraternidade A oração Então nós vivemos Tudo isso na quaresma Para dentro Da vida da igreja Mas para fora Queremos ser portadores E propagandores Da Realidade Da fraternidade Murilo Sampaio D. Alberto Por que a igreja Pede para fazer jejum? Murilo Às vezes o médico Pede a gente Para fazer jejum Pede para fazer Abstinência Pede para restringir A alimentação Por motivos estéticos Ou por motivos De criação De condições melhores De saúde A igreja propõe Que o jejum A mortificação Outras formas De penitência Sejam uma educação Dos meus sentimentos E da minha vontade É por isso Que existe uma prática Que vem bíblica De tanto tempo E também De outras religiões Que nós Nossas religiões Cristãs Mas ele Propõe Exatamente isso Que nós nos transformemos Transformemos Educando Os nossos sentimentos Educando Os nossos instintos Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Assemini Amém A bênção A bênção Amém A bênção A bênção Obrigado.